E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é André Martins e esse vai ser mais um capítulo do DentistaCast. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao DentistaCast, o quadro do canal em forma de podcast, onde eu respondo as dúvidas e perguntas dos inscritos ou eu falo de algo interessante que está acontecendo aí na odontologia. Mas hoje eu vou acabar não respondendo a pergunta de ninguém, tá, pessoal? Mas eu vou falar do assunto muito polêmico mesmo, tá? Eu vou acabar falando do clareamento caseiro com bicarbonato de sódio e limão. Então vamos supor que tem uma pessoa que está com os dentes amarelados porque ela toma muito café, toma muito vinho, faz tempo que não vai no dentista clarear o dente, e ela não está satisfeita com a cor dos dentes dela. E qual a primeira coisa que ela acaba fazendo quando ela decide que os dentes dela estão amarelos? Ela vai procurar informações na internet sobre isso. E, infelizmente, na odontologia, tá, pessoal? A odontologia é uma profissão que precisa de conteúdo online de qualidade, tá? Agora que os dentistas estão começando a se antenar para esse tipo de coisa, porque a gente é formado, né, como dentista, a gente é formado principalmente para clinicar, a gente é treinado durante a faculdade toda com o propósito de clinicar. E, infelizmente, como não tinha, né, e como não tem ainda muito dentista produzindo conteúdo para a internet, o conteúdo não especializado de pessoas que não sabiam muito bem o que estavam falando, né, esse tipo de conteúdo se disseminou pela internet de uma forma muito forte, tá? E isso hoje é um problema bem grande. Porque, por exemplo, vídeos de bicarbonato de sódio, clareamento com bicarbonato de sódio e limão, é comum tu encontrar vídeos aí no YouTube com 10 milhões de visualizações, com 5 milhões de visualizações. E daí a gente, como dentista, a gente olha aquilo, meu Deus do céu, como que a pessoa tá ensinando esse tipo de coisa, sabe? Mas é um absurdo pra gente, depois de ter estudado tanto tempo, né, é um absurdo a gente entrar num vídeo desse e ver que o autor do vídeo, ele tá ensinando um negócio completamente equivocado, completamente errado, que vai destruir os dentes das pessoas e vai acabar com a saúde delas. E daí depois essas pessoas vão ter que ir no dentista acabar gastando um dinheirão pra consertar o problema, né, que eu vou falar mais pra frente quais os principais problemas que esse tipo de clareamento causa, mas as pessoas elas têm que depois ir no dentista consertar o problema que esse tratamento caseiro, suposto tratamento caseiro, causou. E assim, pessoal, quando as pessoas conseguem resultados com um uso de bicarbonato, dois usos de bicarbonato, eu já vou explicar também porque que o bicarbonato ele acaba causando a impressão de um clareamento, né, de um branqueamento dos dentes, mas quando as pessoas conseguem um pouquinho de resultado, a primeira coisa que elas fazem é postar uma foto no Instagram, é postar uma foto no Facebook, elas vão nas redes sociais e falam que conseguiram fazer um clareamento gastando 5 reais, não tem... E isso é motivo de orgulho pra muita gente, mas quando esse tipo de tratamento der errado, a única pessoa que fica sabendo é o dentista. Então vamos supor ali que a pessoa tá com uma sensibilidade absurda por causa do bicarbonato de sódio e do limão que ela usou nos dentes. Ela não vai postar isso no Instagram, ela não vai postar isso no Facebook. Então é só o dentista que fica sabendo e isso, na minha opinião, é um problema, tá? E além disso tudo, a gente ainda tem os casos de vários dentistas que vão comentar nesse tipo de vídeo, né, nesse tipo de conteúdo não especializado, eles vão alertar as pessoas, ó, isso aí a gente não faz por causa disso, por causa daquilo, existem estudos que comprovam isso, então isso não é feito porque a longo prazo vai te fazer muito mal, né, vai acabar com os teus dentes. Mas quando os dentistas alertam as pessoas sobre esses métodos da internet, as respostas que eles conseguem é tipo, Ah, tu só tá falando isso porque tu é dentista e tu não quer que a gente faça um clareamento barato, tu não quer que a gente faça clareamento em casa porque tu quer o nosso dinheiro, porque vocês cobram caro pra caramba pra fazer um clareamento, isso é um absurdo e vocês só tão falando sobre esses métodos porque vocês querem o nosso dinheiro e não querem que a gente clareie os dentes em casa. E receber esse tipo de resposta é muito comum e muito ruim ao mesmo tempo, porque se tu tivesse com problema no coração, se tu tivesse com problema no fígado, tu não ia estar procurando tratamento caseiro pra esse tipo de coisa na internet e a saúde dental é tão séria quanto isso, tá, pessoal? Inclusive eu fiz um vídeo aqui no YouTube, o DentistaCast9, tu pode procurar por ele aí no meu canal, o link vai estar na descrição também. E nesse vídeo eu explico o porquê que as pessoas não devem ir atrás desse tipo de tratamento, porquê que ele é prejudicial, o que que ele vai causar e praticamente todo comentário que eu recebo é de pessoas me xingando, sabe? Esse tipo de comentário acaba me impressionando de certa maneira porque no momento eu não tô nem com o consultório aberto, então eu não ia fazer um vídeo pra convencer as pessoas a não clarear os dentes em casa porque eu quero o dinheiro delas, entendeu? Então é um tipo de comentário totalmente enfudado, totalmente sem sentido e eu não sei porquê essas ideias, né, esse modo de pensar tá tão popularizado hoje. Se tu tem alguma ideia do porquê isso acontece, tu é dentista e tu tem alguma ideia do porquê isso acontece, deixa nos comentários aí que a gente conversa sobre o assunto, tá? E se tu não é dentista, fica nesse vídeo porque eu vou falar agora o que o bicarbonato de sódio e o limão fazem com os dentes, mas eu já te adianto que eu não quero teu dinheiro, mas eu quero que tu continue com os dentes saudáveis. Então esse é o ponto principal desse podcast e eu vou começar explicando essa imagem que tá aparecendo na tela agora. É uma imagem de anatomia dental, ela pode parecer um pouquinho complicada, mas é bem simples, tá pessoal? O dente é composto basicamente por três tecidos, o esmalte, a dentina e a polpa, que é o nervo. A polpa que faz o dente doer, né, quando sente dor, desconforto no dente. Mas o tecido mais externo, como tu pode ver nessa foto, é o esmalte. E o esmalte é um tecido brilhoso, translúcido, é o esmalte que tu vê quando tu olha pro dente de uma pessoa, é o esmalte que dá aquela cor branca pro dente, é o esmalte que é a parte estética do dente, basicamente, né? E além disso tudo, além do esmalte ser extremamente estético, dele ser bonito, dele ser brilhoso, o esmalte é um tecido de proteção pro dente e é ele que impede que estímulos externos cheguem no nervo do dente, tá pessoal? E quando tu escovar os dentes com essa mistura de bicarbonato, sódio e limão, tu vai sim deixar os teus dentes mais brancos. Mas isso vai acontecer por causa de um desgaste, tá? Que vai acontecer no esmalte do teu dente. E daí, depois da primeira escovação, de postar a foto no Facebook, no Instagram, tu se empolga, tu começa a escovar uma vez por dia com o bicarbonato e sódio de limão, duas vezes por dia, porque a cada escovação tu vê que teu dente tá ficando mais claro. E pra que tu vai precisar de dentista se teus dentes estão ficando super claros com esse jeito de clareamento, né? Mas daí, depois de não muito tempo, tá pessoal? Tu começa a perceber que os teus dentes, em vez de ficar mais brancos, eles estão ficando mais amarelados. E além disso, tu começa a sentir uma sensibilidade absurda nos dentes. E isso é extremamente normal quando se faz a escovação com o bicarbonato, sódio e limão. O aparecimento desses sintomas varia, tá? O tempo de aparecimento desses sintomas varia, de pessoa pra pessoa, do tempo de escovação, da quantidade de escovação. Mas com o passar do tempo, com a escovação com o bicarbonato e sódio de limão, a pessoa tende a ficar com os dentes mais amarelados e sensíveis, e tende a ficar com a gengiva muito machucada, tá? Por causa da abrasividade do bicarbonato. Mas os dentes, eles ficam mais amarelados e sensíveis, porque o esmalte desgastou tanto, mais tanto, que ele expôs a dentina, que é o tecido que, como tu pode ver na imagem, né? Que eu tô botando aí de novo na tela, é o tecido que vem logo abaixo do esmalte. E a dentina, ela não é tão bonita quanto o esmalte. A dentina, ela é amarelada, ela não é brilhosa, ela é opaca, né? E, além disso, a dentina ainda permite que os estímulos externos cheguem na polpa. E por isso que tu sente a sensibilidade. E tudo isso acontece por causa da soma da abrasividade do bicarbonato, que fica ainda mais agressiva quando é somada com a acidez do limão. E isso causa um desgaste químico e mecânico dos dentes. Químico, o limão, né? Que causa a erosão da estrutura dental. E mecânico, né? Por causa do bicarbonato, que é muito abrasivo, como eu já disse aqui nesse vídeo várias vezes. Mas então, pessoal, por hoje era isso. Era essa a mensagem que eu queria passar. Eu não tô bravo com ninguém, tá? Eu sei que eu fui um pouco curto e grosso nesse vídeo, mas eu não tô com raiva, eu não tô bravo com ninguém. É normal a gente receber críticas aí na internet. Mas o objetivo desse vídeo aqui é alertar as pessoas pra elas não ficarem seguindo esses jeitinhos caseiros aí. Porque isso simplesmente vai acabar com os dentes. A mesma coisa serve pra método, pra tratamento caseiro de dor de dente, tá? Alho e aspirina não ajudam nada na dor de dente. E ainda é capaz de causar uma queimadura na tua bochecha, na tua gengiva, na tua língua. Então, quando tu vê esse tipo de conteúdo que te promete o sorriso perfeito, aquele sorriso maravilhoso, tu desconfia, tá? Porque geralmente isso vai envolver o uso de métodos prejudiciais pra saúde dos dentes. E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se tu gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal. Assim eu consigo saber se os meus vídeos fazem sentido pra ti. E também, claro, né? Se tu tem alguma dúvida sobre esse tema aqui, ou sobre qualquer outro tema do Odonto, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que eu respondo, né? Eu leio e respondo todos. E quem sabe tu ainda tá participando aí do próximo Dentista Cast. Então, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!